O Slim já está no ar. Vamos mostrar as novidades do Vertigo Gastrobar, nova parceira do programa. Você sabe o que é coach? Quem vai explicar pra gente é Selma Albuquerque. E no quadro City Tour, uma viagem para a Índia, um dos destinos mais procurados pelos brasileiros. E ainda um bate-papo com o arquiteto Flávio Franco, que vai falar sobre designer, prêmios e muito mais. Tudo isso a partir de agora no Slim. E hoje o programa Slim vai mostrar pra você a festa de comemoração do Dia da Indústria, que acontece aqui na Federação das Indústrias do Estado do Piauí. Nessa ocasião, acontece também a entrega da maior comenda da casa, medalha do mérito Conselheiro Saraiva, que é concedida há 30 anos a homens públicos e aquelas pessoas que contribuem para o desenvolvimento industrial do Piauí e do Brasil. É claro que o programa Slim não poderia ficar de fora, e vai mostrar todos os detalhes pra você a partir de agora. Bom, eu vou conversar agora com o Zé Filho, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Piauí. Hoje é dia de festa, afinal de contas acontece o Dia da Indústria e também a entrega da maior comenda da casa. Quer dizer, isso é um grande presente pro Piauí, porque são pessoas que contribuem pro crescimento do Estado do Brasil, né? É, nós nunca tínhamos homenageado aqueles que fazem com que a indústria e a PIEP possam proporcionar o trabalho que nós fazemos no Estado do Piauí. E esse ano nós achamos por bem homenagear aqueles que fazem a PIEP, não mais fazendo para os industriais como era prático de todo ano, né? Mas esse ano especialmente nós resolvemos homenagear aqueles colaboradores que são os nossos, pessoas que trabalham com a gente e que fazem com que nós possamos estar fazendo todo esse trabalho no Estado do Piauí. E nada mais justo do que homenagear essas pessoas. Essa treta hoje é de vocês. Eu acho que vocês são a razão do sistema PIEP hoje existir, são a razão dos serviços que são prestados hoje pelo Sistema Federação das Indústrias e essa festa é de vocês. Esse ano especialmente é um reconhecimento não do presidente da federação, mas é um reconhecimento de toda a diretoria, de todos que fazem o Sistema FIEP, da importância que vocês representam para todos nós. Então eu quero parabenizar a vocês, eu quero que vocês aproveitem muito essa festa de hoje e que a gente possa comemorar com bastante tranquilidade. Hoje a FIEP tem mostrado um trabalho que tem servido de exemplo para todo o Brasil. É uma luta incansável, precisa de dedicação. Como é que está hoje a FIEP se tratando do próprio desenvolvimento e crescimento industrial do Piauí? Muito bem. Pela primeira vez na história da Federação das Indústrias do Piauí, nós conseguimos ter agora o presidente do Conselho Nacional do SESI, que é o nosso querido João Henrique, né? E com isso nós vamos poder fortalecer muito mais ainda os trabalhos que nós já prestamos aqui no estado do Piauí. E a FIEP só consegue isso através dessas pessoas que estão aqui, né? E o que nós queremos é ampliar cada vez mais, acreditando que nós vamos mudar a história do Brasil. Então, agora nós acreditamos que com esse novo governo, junto com a sociedade, junto com as classes organizadas, nós devemos superar mais uma vez a maior crise do Brasil. Mês de maio, mês de casamentos e de grandes eventos. Aí você se pergunta, onde que eu posso fazer a minha festa de casamento num lugar que seja altura? Eu tenho uma super sugestão pra você. Eu estou falando do Vertigo Gastropar, que além da programação diária, almoço, happy hour, agora também abre o espaço pra eventos. E a gente vai entender um pouco mais a partir de agora com o Joelson, que é o métrico aqui da casa. Quer dizer, o Joelson tem toda a programação durante a semana e agora essa novidade abrindo pra eventos. Nós temos uma programação que de segunda a quinta-feira, nós abrimos às 17 horas pra um happy hour. Se você quiser trazer os amigos, se quiser trazer a família pra conversar, pra esparecer um pouco, nós temos um espaço maravilhoso, um clima agradável. De sexta a domingo, abrimos às 11h30, trabalhamos com pratos executivos, temos um combo, uma promoção maravilhosa na casa, que você já tem, pede o prato principal, você tem direito à bebida e a sobremesa, que é um gelado da casa, fantástico. Chegou o horário da noite, happy hour, você de repente, quer tomar um vinho? Aqui no Verstigo você encontra uma adega própria, onde você pode escolher e vai se divertir e curtir a noite. Sim, temos vinhos maravilhosos, um vinho que harmoniza muito bem com a nossa comida, são vinhos excelentes. Temos vinhos da América do Sul, América do Norte, então assim, trabalhamos bem diferenciado. Vinhos europeus, então trabalhamos com a carta de vinhos fantástica, você tem que vir conhecer. Esse é um espaço para eventos com uma capacidade para até quantas pessoas? Nós temos uma capacidade na casa hoje de 110 lugares, certo? Então eu posso trabalhar com você aqui em 110 lugares, certo? Uma casa completa. Hoje eu estou tendo um evento que uma família fez, está ocorrendo agora aqui, um evento que uma pessoa casou, quis vir fazer um evento aqui com a família, que nós estamos no mês de maio, mês de casamento, e fomos escolhidos por essa família, prestigiá-los para vir fazer o seu evento aqui conosco no Verstigo. E a gente vê que é um serviço completo, onde o cliente não vai ter preocupação nenhuma, né? Não, a preocupação é só em se divertir. Aqui nós que fazemos a harmonização das comidas, das bebidas, os drinks, se você quiser tomar um drink, a gente faz a harmonização da comida que você vai aqui, da entrada. Então nós temos bebidas e comidas para todos os gostos. A gente vai mostrar algumas imagens dessa decoração especial para eventos, e na volta a gente vai estar com a Adriana para falar um pouco mais sobre o curso de vinhos que vai acontecer aqui no Verstigo Gastrobar. Aqui a gente vai voltar a conversar com a Adriana Pacheco, que olha só, atenção, você que é um amante de vinhos, aqui no Verstigo Gastrobar vai acontecer um curso para iniciantes dessa grande paixão, que é uma grande opção. Ah, sem dúvida. O Verstigo se junta a algumas marcas parceiras importantes, e que foi a Vinho e Ponto, que está trazendo um excelente instituto para proferir esse curso, que é o W7, o curso nível 1, que é justamente para iniciantes, onde você tem a oportunidade de aprender sobre as castas, sobre o serviço de vinho, sobre a harmonização, e é bem interessante. Quer dizer, quem quiser informações pode vir aqui no Verstigo, ou entrar em contato, nas redes sociais também é fácil você encontrar a Verstigo Gastrobar, lá no Instagram, Facebook. Sim, tanto nas redes sociais, Verstigo Gastrobar, como aqui no próprio Verstigo, também a gente dá as informações. Estamos com as últimas vagas já para o curso. Ainda dá tempo. Mas ainda dá tempo. E também será no dia 4 de junho, que é um sábado, é livre para todo mundo, já não está com os afazeres de trabalho, e fica ótimo para fazer o curso, que é de 9 às 17 horas. Olha, gente, a gente está gravando essa entrevista aqui, exatamente no horário de almoço, que é um grande diferencial do Verstigo. Você quer almoçar bem, num lugar que realmente você vai ter o conforto, é um grande diferencial. Quer dizer, além do happy hour, também agora há espaço para o almoço. É, o almoço do Verstigo já é um sucesso, e eu gostaria de convidar a todos. Na verdade, nós temos dia de sexta e sábado o almoço executivo, com um conjunto de prato, bebida, com a sobremesa já inclusa, com um precinho especial, e aos domingos também, além do almoço executivo, nós temos também os pratos para 4 pessoas, que é para vir com toda a família, compartilhar. Quer dizer, não tem como não se apaixonar e se encantar, Adriana. Parabéns pelo trabalho, pelo sucesso. Aproveita para você que está aí acompanhando o Slim, vem aproveitar, traz a sua família, vem almoçar. Hoje, sábado, amanhã, domingo, você pode aproveitar, e vir, desfrutar e conhecer uma quantidade de pratos. Muito carinho, né? E num ambiente super agradável, para você conversar, bater um papo, e a gente está esperando você. Obrigada. Obrigado, Adriana. É isso aí. Verstigo Gastrobar, especialmente para você, aqui no Slim. O programa Slim mostra, o novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, desembargador Erivan Lopes, tomou posse em solenidade realizada na última quarta-feira. A empresária Van Fernandes, com o filho, Reginaldo Júnior, em solenidade de entrega do prêmio para as maiores empresas do Estado. O cantor e compositor Oswaldo Montenegro, é atração da 14ª edição do Salão do Livro do Piauí, o Salipe. A maior feira literária do Estado acontece de 10 a 19 de junho, no Complexo Cultural Rosa dos Ventos, na Universidade Federal do Piauí. Maria Neiva Tágera e Félix Fernando Raposo Filho, trocaram juras de amor em emocionante cerimônia na Igreja Nossa Senhora de Fátima. O empresário João Claudino Júnior, com a esposa Rana Claudino, em um evento social da capital. O presidente da FIEP, Zé Filho, Graciele Araújo, Michele Alves, e o presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria, SESI, João Henrique Souza, na Festa da Indústria, que aconteceu em Fortaleza. O presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria, logo vamos conversar com a Master Coach Selma Albuquerque, e ainda uma viagem para a Índia no quadro City Tour.